Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado, e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem, e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. Play 2 realmente foi um console que marcou a vida de muitos. E muita galera tá falando aí que foi o fim dele, até eu já falei no passado. Porém, agora ele está tendo uma grande volta. E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em como em 2021 até 2023, o Play 2 voltou com uma extrema força. Então, bora lá. A história começa em 1994. Com Ken Kutaragi, sem nem mesmo saber do sucesso do Play 1, né? Já aí pensando em fazer um PlayStation 2, já tendo em semente e tal. E vendo o surgimento do Nintendo 64, a Sony ficou mais interessada ainda em trazer algum sucessor do console. E em 1997, numa das edições da Next Generation, já possuíamos novas informações do console da Sony. E estavam desenvolvendo um PlayStation 2 lá na costa oeste dos Estados Unidos. Com Ken Kutaragi fazendo uma união sinistra com a Orgonaut Software que fez o chip Super FX, usado no Super Nintendo e jogos como Star Fox. Inicialmente, o console teria leitor de CD de 4 vezes, rapaziada. E utilizaria o processador R4000. Sim, o mesmo usado no futuro PSP. Sendo menos potente que o R5900 do Play 2, né? Mas ainda quebrando um galho. E bom, para a construção do PlayStation 2, eles adquiriram os direitos de um design usado por um computador descartado da Atari. O Falcon 030 Microbox. Que visivelmente não mudaram muito o visual, né? Só mudando pra preto e tals. E já planejavam retrocompatibilidade com o Play 1. Assim como o multiplayer online. Massa! E em 98, os visuais e as especificações já estavam decididas, tá? Inserido também em suporte a DVD. E tendo uma Emotion Engine R5900 de 294 MHz MIPS, 32 MB de RAM, GPU Graphic Synthesizer aí de 147 MHz, com 4 MB dedicados e podendo pegar parte dos 32 MB de RAM pra ajudar. Além do mais, diferente do PlayStation 1, agora tem filtragem bilinear de texturas e também correção de perspectiva. Que não deixa o 3D todo distorcido, sabe? E é esse que anunciam ele em 1999 nas Japas. Mostrando diversos jogos da Square, Nanko, além de jogos internos como Gran Turismo 2000. E mostrando também o controle DualShock 2. E é esse que o console finalmente é lançado em 4 de março de 2000 nas Terras Japas e mais à frente nos States e outros lugares. E no seu primeiro dia ele já vendeu 500 mil unidades, pessoal. Um recorde! E lançou com 29 jogos. Entre eles clássicos como TimeSplitters, SSX, Midnight Club e mais. E fechou o ano de 2000 já tendo 6,4 milhões de consoles espalhados pelo mundo. E não só por ser um console, mas também um DVD player mais barato do mercado, pessoal. Sendo um 2 em 1 irresistível. E 2001 foi um ano de baque. E no dia 31 de janeiro o Dreamcast foi descontinuado. O que deixou literalmente o PlayStation 2 sem competidor por um bom tempo. E sem competição, as vendas só foram crescendo. Final de março já tendo 10 milhões espalhados, setembro com 20 milhões e por aí vai. E nesse ano a Sony deu sorte, tendo todo tipo de grande game. E bom, vou citar vários jogos nesse vídeo aqui. E se você sentir falta de um, é que realmente é muito jogo pra citar, cara. Então não fique irritadinho nos comentários falando Bah, votou esse jogo aqui, não sei o que. Mano, o Play 2 tem 4.491 jogos, rapaz. E esse ano tiveram clássicos aí como GTA 13, que definiu jogos de mundo aberto e vendeu 10 milhões de unidades. Teve também o Metal Gear Solid 2, que é um dos finais mais profundos da história dos games. Teve Silent Hill 2, Ico, Final Fantasy X, Jak and X, e mais uma infinidade de clássicos que eu não citei, mas sabem quais são, né? E fechou o ano com 24 milhões espalhados. Mesmo com a competição do GameCube e Xbox chegando. E 2002 foi um ano fortíssimo para o Play 2. E em maio já tinha 30 milhões de Play 2 espalhados por aí. E nesse ano teve GTA Vice City, Sly Cooper, Kingdom Hearts surgiu, Ratchet & Clank também. E muito mais. E fechou o ano já tendo 50 milhões de Play 2 espalhados pelo mundo. E 2003 foi um ano bem forte em vendas também. E em setembro já tendo 60 milhões espalhados mesmo, olha isso. E nesse ano tivemos o Epic e o Tony Hawk Underground também, classicão. Silent Hill 3 também deu as caras. Príncipe da Pérsia, As Arias do Tempo. O revolucionário Need for Speed Underground também brotou. Jack 2, Max Payne 2 e muito mais. E nesse ano trouxeram o Periférico White Toy. Que é tipo um Kinect da vida para o console, sabe? Que não foi lá grande em vendas essa webcam, né? Mas marcou a vida de uma galera. E fechou o ano com 70 milhões de Play 2 espalhados pelo mundo. E cara, 2004 chegou sendo o ano do Play 2. GTA San Andreas saiu aqui, né? Que vendeu 20 milhões de unidades. O jogo mais vendido do console. Saiu também o maravilhoso Metal Gear Solid 3, que inspirou até meu visual do canal. Saiu a lenda Burnout 3, Need for Speed Underground 2 também brotou. O revolucionário Homem-Aranha 2, Onimusha 3 também. E mais uma infinidade de clássicos, pessoal. Com o console fechando com 81 milhões de unidades espalhadas pelo mundo. E nesse ano que surgiu também o modelo Slim no console. Mais barato e potencializando vendas. E em 2005 as coisas não ficaram devagar, pessoal. Shadow of the Colossus chegou aí dando as caras como um dos melhores jogos já feitos. God of War também estourou a boca do balão. Gran Turismo chegou com tudo também, como um dos melhores jogos de corrida. Need for Speed Monster Wanters também. Tekken 5 arrebentou. The Warriors da Rockstar também. Devil May Cry 3 chegou maneirão. Resident Evil 4 então. Midnight Club 3 então. E fechou o ano com 101 milhões de consoles espalhados. E mesmo com o Xbox 360 no mercado e o Play 3 vindo no próximo ano. O console ainda estava no topo do mundo. E mesmo com a nova Gen, 2006 foi um ano forte, meus amigos. Nesse ano tivemos grandes jogos aí como GTA Libered City Stories, MKR Magedon, Bully, Black, Hitman Blood Money e muito mais. E veja o ano com 114 milhões espalhados pelo mundo. E 2007 foi um ano com menos lançamentos grandes. Mas ainda tendo grandes clássicos. Tendo Vice City Stories, God of War 2, Guitar Hero 3, Crash of the Titans, Manhunt 2 também. Dragon Ball Z, Budokai Tenkai 3, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, Tomb Raider Anniversary e muito mais. E em 2007 foi quando saiu o famoso Bomba Pest pro Winning Eleven, né? Que explodiu no Brasil, pessoal. E o Play 2 não tava parando. Teve uma época em 2007 que o Play 3 vendeu 403 mil e o Play 2 1 milhão e 400 mil, meu irmão. Olha isso, bicho. Fechando o ano com 129 milhões de Play 2 pelo mundo. E 2008 foi o ano que o console não parou, tá? Com o Play 3 a passo de Tartaruga e pós-PSP e Wii surgindo toda hora, o console tava cheio de jogos. Brotando aí o Persona 4, Bonzão, Silent Hill Origins, Sonic Unleashed, Lego Batman e outros. E fechou o ano com 138 milhões de Play 2 pelo mundo. E 2009 foi o ano que o console chegou oficialmente ao Brasil. Só oficialmente, né? Porque eu já tinha espalhado e importado em todo lugar, meu irmão. E aqui foi quando as coisas reduziram em qualidade. Lotado de postes PSP e Wii, com jogos como Guitar Hero 5, Caça Fantasmas, Jack and X of the Lost Frontier, Motorstorm Artic Age e afins. E as vendas estavam começando a enfraquecer. Fechando o ano em 145 milhões. E 2010 ainda teve grandes jogos, pessoal. Como Silent Hill Charred Memories, Siphon Filter Logan's Shadow, Toy Story 3 e afins. Tudo poste PSP e Wii, né? E chegando a 152 milhões de Play 2 pelo mundo. E 2011 foi quando o console perdeu força em lançamento mesmo. Com a queda do Wii e PSP, poucos esportes vieram, pessoal. Mas teve alguns lançamentos legaizinhos. Como Real One, WWL, Stars. Mas de resto foi tudo jogo de esporte tradicional. E entre 2012 e 2013 teve pouquíssimos jogos, pessoal. Em 2012 tendo Major League Baseball 2K12. E em 2013 tendo o jogo de tiro Don 2. Um jogo estilo Maxi Payne, exclusivo lá da Índia. E os últimos jogos do Play 2 foram FIFA 14, PS 14, assim como uma expansão para o Final Fantasy XI. Os Seekers of Adeling. E tudo isso em 2013. Em 4 de janeiro de 2013 foi anunciado o fim da produção mundial do PlayStation 2. O que é bem triste, né, pessoal? Marcando o fim do console. Entretanto, hoje o Play 2 é o que chamamos de console fantasma. Estando presente nas vidas de diversas pessoas, pessoal. Mesmo com ele não estando em vida. Ele ainda é um dos consoles mais populares do Brasil, rapaziada. Toda feirinha tem jogo dele, né? Além do mais, a cena homebrew dele ainda é forte. Tendo, por exemplo, o OPL que permite carregar jogos pelo HD. E em 2020 foi até descoberto uma forma de jogar jogos sem chip, rapaziada. Sem jogos gravados, cara. Uau! E também tem a galera lá do Relive, né, trazendo o GTA's Legacy. Que sempre lança jogos novos aí, como o GTA V Legacy. Com o Daniel, um dos cabeças e a equipe dele, planejando inserir um mapa de North e Enter no jogo. E inseriram também Cyberpunk no Vice City e tals. E com a Source Code do Mario 64, recentemente exportaram o jogo para o Play 2. Assim como o Minecraft para o PlayStation 2 também. E eu recomendo ir lá no canal do meu brother, Venão do Hard Level, tá? Lá ele traz diversas novidades do PlayStation 2. Porém, agora em volta de 2021, 2022 e 2023, tá voltando com força. Com diversos novos games sendo lançados com frequência para ele, como os que veremos agora. Inicialmente, vou citar o Atena Envy do meu amigo Daniel Santos. Forte abraço para ele. Saudade de tu aí, maninho. Que tá trazendo diversos novos games com o sistema de desenvolvimento que ele tá criando. Tem até suporte a JavaScript, mano. Por exemplo, esse sistema que é basicamente uma engine para o Play 2, está permitindo até um projeto peculiar que traz clássicos dos navegadores para o Play 2. Por exemplo, temos o jogo do Dinossaurinho do Chrome como confirmado, vindo na coletânea de games de navegadores. Sim, véi. Vai dar para jogar o game do Dinossaurinho no Play 2. Incrível. E vai ter também os Livery.io vindo. O jogo do Hash também e tals. E vai ter duas maneiras de baixar. Colocando pelo USB. E também podendo baixar novos jogos direto do Play 2 depois de instalar o programa. Sim, depois de baixar isso, vai poder ir baixando novos games para o seu Play 2. que forem lançados aí no sistema de coletânea. Só conectar seu Play 2 em internet pelo cabo Ethernet e afins. Incrível, né? E lembrando que isso tá em desenvolvimento ainda, tá? Mais aos poucos vai saindo. E tem uma equipezinha fazendo os games, tá? Com o DAV7 aí, 01, ajudando no ecossistema. Boa sorte, pessoal. Tô na guarda do lançamento, tá? Porém, o T-Rex tu pode já baixar agora, tá, cara? Tem um GitHub aí do JCMMSG na descrição aí pra vocês baixarem. E o Athena V2 tem muita coisa incrível. Até a Gario, velho. Incrível. Além disso, Daniel Santos também trouxe Paisme. Até um Flappy Bird pro Play 2. Com até meu amigo Venom tendo skin no jogo. Incrível. Além do mais, tem Celeste no Play 2 também do Francisco. Baseado na versão de Game Gen do Pico 8 em si. Também temos o FNAF 1 e 2 pro Play 2, feito pelo Devsorial. É basicamente uma reimaginação baseada nos conceitos open source de recriações de FNAF. Recriando assim a experiência de FNAF 1 e 2 no Play 2. E é extremamente fiel, pessoal. Extremamente interessante de se ver aplicado também. E dá pra baixar. Eu vou deixar o link do GameJolt aí pra vocês baixarem. Recomendadíssimo. E eu quero falar também do Half-Life Blue Shift. Que basicamente traz a expansão completa do Blue Shift e do Half-Life pro Play 2. Funcionando totalmente. E tendo 3 versões. A de Play 2 que mistura assets de Play 2. A baseada na que sairia do Dreamcast. E a com assets do PC. Bem interessante. Eu vou deixar o link na descrição pra acessarem o vídeo do meu amigo Venom do Hard Level sobre isso. Que tem também os links na descrição do vídeo dele. E vale a pena citar Homebrew de Doom aqui também, né cara? Impossível não ter um vídeo desses. Vale citar aqui também o Super Mario 64. Que após ter o seu source code descompilado. Tem uma versão de Play 2 lançada também. Que inclusive eu zerei o Mario 64 no Play 2 faz um tempo nela. E é fino. Show de bola esse porte pelo Hugo Garcia, tá? O Guilherme Lampert ou Lampert fez um jogo original de Dungeon. Onde tu encontra inimigos e uma série de níveis diferentes. Usando um antigo PS2 SDK rapaziada. Jogo totalmente 3D e legal. E também acho que vale a pena citar Tyra Engine ou Tyra Engine, né? Que vai trazer vários games novos pro Play 2. Falando a Tyra Engine. Vale citar o Tyra Craft ou Tyra Craft que está sendo feito nele. E que está evoluindo bastante rapaziada. Muito legal mesmo, tá? Ah, eu quero falar do Friday Night Funkin' aqui, pessoal. O Friday Night Funkin' recebeu aí versão aí, né? Para o PlayStation 2. Isso deve a Hacks Flixer, ou seja, open source. A engine do jogo. Então, assim como botaram no Android ou o que seja. O jogo está sendo lançado pra tudo, entendeu? Como, por exemplo, o PlayStation 2. Que está realmente aí recebendo o Friday Night Funkin' Em diversos mapas, assim, de fãs que o pessoal faz, entendeu? Fases, levels, entendeu? O que o pessoal faz. Muito legal mesmo. Quero também mostrar aqui pra vocês o GTA V Legacy. Esse projeto aí grande, feito pelo Daniel Santos e a galera aí. Realmente está muito maneiro, pessoal. Muito bem feito e muito profundo. Já fiz um vídeo aqui, indo mais profundamente, sobre esse projeto. E realmente converte muita coisa. Desde, tipo, trocar de personagem, assim. Traz parte do mapa, carros, sistema de gameplay, muita coisa. Está avançando cada vez mais esse projeto, entendeu? Vale muito a pena. Não só isso. Agora, em 2023, o PlayStation 2 recebeu suporte nativo HDMI. Vindo direto da placa, sem nenhuma interferência. Vamos dar uma olhada mais aprofundada. Primeiro, quero ir em detalhes da notícia do Play 2 agora ter HDMI nativo. Antes, o PlayStation 2 tinha periférico conversor, né? Que pegava o sinal componente do PlayStation 2 e convertia para HDMI. Porém, não era HDMI de verdade. Era só um conversor pra colocar a imagem componente em TVs que tem somente HDMI. Ou seja, não era sinal HDMI de verdade. O que não permitia desfrutar das vantagens de maior nitidez e precisão que as imagens HDMI permitem. E é o que a gente vê agora aqui. E agora a gente vê HDMI de verdade. E se trata do Pixel FX Retro Jam. Uma plaquinha que pode ser soldada diretamente no PlayStation 2. Indo direto no console como se fosse literalmente uma parte funcional e original do console em si. Bem próximo ao que foi feito com o Nintendo 64 que inclusive é a mesma galera do mod do 64 aqui. Isso permite pegar o sinal digital diretamente do hardware em si. Sendo o sinal sem modificação, conversão ou o que seja. É o sinal limpo e puro vindo diretamente da placa do console. Que permite assim conseguir o aumento absurdo na clareza e qualidade de imagem comparada a conversores e cabo componente. Isso pode ser visto aqui no comparativo que o Macho Nacho fez das imagens. Comparando desde o cabo composto até mesmo o componente e a entrada HDMI. Esse mod também ajuda você a conseguir menos latência em televisores modernos. Já é infame que consoles antigos em televisores mais modernos sofrem com problemas aí de lag né. Demorando alguns milissegundos para poder responder o seu toque de controle. O que torna certas interações nos jogos mais complicadas em games como Guitar Hero 3 no PlayStation 2 por exemplo. E bom como o canal Macho Nacho mostrou tem outras novidades nisso. Como por exemplo um menu que você consegue abrir nele. Tem vários modos como o Scaler de imagem para deixar a imagem com aspecto mais certinho ou pixel perfect. Shift e Crop para recortar e encaixar a imagem do Play 2 certinho na sua TV. The Interlace para deixar jogos 480i mais suaves e com menos efeito de separação de linha. Moving para reduzir serrilhados. Tem um RetroFX que adiciona as amadas scanlines. E tem até Output que permite rodar em 1440p o upscale. E a mistura dessas features permite tu conseguir criar uma ótima imagem que deixa o PlayStation 2 tinindo com suavidade visual e até fidelidade a TV e CRT. Algo maneiro é que Piesman vem um jogo novo com esse adaptador HDMI. Literalmente vem com um jogo da cobrinha para o PlayStation 2. Ou mais exatamente para o firmware dessa plaquinha. Algo bem peculiar. Ele também é compatível com o Nintendo 64 e diversos outros consoles. Com ela inclusive sendo planejada para ser compatível em firmware com o Xbox clássico no futuro. Impressionante né? E vou aproveitar aqui e recapitular um pouquinho do que eu falei em um vídeo anterior de como melhorar a imagem do PlayStation 2 usando o GSM. E com o HDMI, agora a imagem vai ficar com zero interferência e colocar em maior resolução. Além de ensinar como colocar games tipo GTA San Andreas e 60 frames direto do Play 2. Se liga aí então hein? Eu quero agradecer ao canal Wobbling Pixels. Que é de onde vem muitas das imagens desses patches que vocês verão. Esses patches são tipo o Game Shark da vida né? Ou seja, códigos que tu ativa na programação do jogo para poder ter essas coisas injetadas. Pode ser feito de várias maneiras. De preferência faz esses patches aqui no OPL tá? Pega os arquivos que você tá aqui nos vídeos, dos vídeos citados, entendeu? E coloca aí na pasta CHT do seu pendrive, rede ou que seja do OPL. E ative o PS2RD de cada jogo para ter essas melhorias. Além de ativar o modo 1080p no GSM do OPL. Eu quero começar pelas melhoras drásticas do grande Castlevania Curse of Darkness. Esse game é muito bom, mas tipo uma das maiores críticas foi sempre o visual dele. Com o game tendo uma névoa bizarra que parece de jogo de 64, entendeu? E tipo, era uma névoa muito colada e eu sempre achei isso muito bizarro no game. Porém, existe um patch pro game que faz o gráfico melhorar drasticamente. Tira essa névoa tosca. E o mais bizarro é que o game não tem piora de performance se tirar isso. Cepal foi uma escolha artística, mas poxa que escolha artística me churuca hein. Que coisa horrorosa! Também é possível através de GSM ou OPL colocar o game pra rodar em 1080i. Fazendo ficar bem mais nítido. Remove até as bordas pretas das cutscenes. Vira outro jogo mano, muito bom. Outro patch muito bom é o do Ico. O clássico de Play 2 é famoso por ter uma imagem bem borrada por rodar em 512x256p. E além do mais, o game tem um visual com pouco contraste. Além de ter um efeito de desfoque, de movimento forte. Com patch dá pra deixar o game com mais contraste e remover o desfoque de movimento. Além de melhorar as cores. Não só isso, dá pra deixar em widescreen, tá? Além do mais, dá pra deixar em 1080i pra ficar com sinal mais nítido. Bem maneiro. Não só isso, o game roda mais rápido após essas mudanças de acordo com Wobbling Pixels. Sinistro. Claro, tem gente que gosta de ter o blur no game, mas eu pessoalmente nunca curti. Mas a opinião pessoal, se tu quiser, tu mexe lá nos patches pra deixar isso ativado. Ah, eu quero também citar a trilogia GTA do Play 2 que dá pra melhorar pacas. Começando pelo GTA 3. Com os patches de macetes mostrados aqui, dá pra melhorar ele drasticamente. Deixando em 1080p e widescreen de verdade, né? Não aquele widescreen estranho. Tem que ativar o modo 4 do OPL pra poder abrir em 1080p, hein? E tipo, esse patch melhora muito a framerate também. Melhora, tipo, fluidez e os visuais do game. Em alguns momentos pelo framerate solto, o game pega 50 a 60 frames. Doideira. E a mesma coisa com GTA Vice City, pessoal. Com esses patches e ativando o modo 4 no OPL e botando em 1080p, dá pra deixar o jogo com widescreen mais moderno, mais nítido e com uma performance melhor. Em certos cutscenes pega 60 frames por segundo, pessoal. Incrível. Outro que dá pra fazer melhorias drásticas é o GTA San Andres. Com as melhorias aqui dá pra ter um widescreen bem mais moderno, 16 por 9 mesmo. Além de poder deixar o game mais nítido em 1080p. E com o FPS solto, o game às vezes pega 50 a 60 frames por segundo. Principalmente em interiores e cutscenes. E lembrando, isso aqui é a GTA San Andres, um dos jogos mais pesados de Play 2, rodando nativamente em certas partes a 50 a 60 frames. Doideira, mano. Aí tem como melhorar também o Need for Speed Underground 2, pessoal. Dá pra desativar certos efeitos como o névoa e motion blur do game. Melhorar também o brilho dos carros. Colocar em widescreen em 1080p também. Fica lindíssimo e roda até um pouco melhor. Também tem como fazer isso com black, deixando o game widescreen com PS2 RD. Como vemos nessa gravação aqui do meu amigo Venom do Hard Level, rapaziada. Olha só como fica bonito, entendeu? Dá pra fazer isso até com o R4, entendeu? Acesse o vídeo dele que vai estar no comentário fixado junto dos outros vídeos aí, tá? E bom, pra tu comprar esse kit, tu pode adquirir diretamente no site da Retro Jam, rapaziada. E bom, pessoal, realmente é visível que o PlayStation 2 está mais vivo que uns anos atrás, indo de uma queda e vida fantasma para estar mais ativo que até o Play 3 se bobear. Realmente, o Play 2 é eterno. E bom, pessoal, esse é mais um videozinho. Dessa vez sobre o fim e a volta do PlayStation 2. Eu espero ter curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso, muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, e por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, tchau.